Olha, eu estou falando com alguém que vai ser tremendamente abençoado, vai ser vitorioso, vai prosperar, vai ter um tempo de abundância, de realização, de conquistas, se prepara para essa nova fase. Quem não te ajudou, quem menosprezou, quem fez pouco caso de você, ainda vai te pedir uma vaga, uma chance, uma oportunidade, porque Deus vai elevar o seu nível. Você vai superar, você vai romper, Deus vai restituir tudo que foi perdido, se prepara para a nova fase de prosperidade, de abundância, de conquistas. Você não pediu uma resposta para o Senhor? Você não disse, fala comigo Senhor, eu preciso ouvir a sua voz, você só me ouve, só me vê, porque Deus decidiu falar contigo, decidiu te honrar. Eu vou te revelar tudo que o Espírito Santo colocou no meu coração para a sua preciosa vida. Mas antes, já clica nesse coraçãozinho aqui, comece a me seguir, porque eu quero estar orando por você. E para dar legalidade no mundo espiritual, escreva a frase com toda a fé que eu sei que você tem. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Você é muito amado pelo Senhor, você é muito amada pelo Senhor, e Ele te escolheu para uma grandiosa obra. Talvez você está dizendo, profeta, só Deus em Cristo sabe a barra, as lutas, os gigantes que eu venho enfrentando de longas datas. Eu sei, esse tempo de choro, de dificuldade, de aflição, de deserto, vai passar pela fé. Tem gente que até te julgou, está vendo? Ela só está assim porque nasceu para sofrer, não vai dar certo em nada. Gente que espragrejou, amaldiçoou, tentou te colocar para baixo, e quando você tentava dar um passo, alguém vinha logo com balde de água fria. A Bíblia nos revela um cego de nascença que Jesus foi ter com ele para operar um milagre grandioso. E os discípulos questionaram o mestre, perguntaram e disseram, quem pecou, esse ou seus pais para que nascesse cego? E Jesus disse, nem ele pecou nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Isso está lá em João 9. Entenda, o que você passou foi a forja de Deus, foi o preparo de Deus. Ele estava te capacitando, te habilitando, te renovando, te estruturando para o novo, para o milagre, para tudo aquilo que ele vai fazer e depositar nas suas mãos. Um tempo de vitórias, de realização. Lembra de Davi? Rejeitado pelo seu pai, ignorado e desprezado pelos seus próprios irmãos, sofreu na mão de Saúl, foi perseguido como um cão morto. Mas quem Davi se tornou? Um homem segundo o coração, rei sobre todo Israel, vencedor de gigantes, vencedor de batalhas. Davi nunca perdeu uma batalha. Homem próspero, homem que tinha um profundo relacionamento com Deus. Se prepara para o que vai acontecer na sua vida. Quem te viu, verá nessa nova fase. Você vai romper. Você vai conquistar. E as pessoas vão ter que reconhecer que ele te escolheu para uma grandiosa obra. Porque eu estou falando com alguém que é escolhido de Deus, pelo próprio Senhor. Lembra de Daniel? Tinha uma rotina de oração. Oração orava três vezes ao dia, mas os invejosos tramaram para ele, a ponto dele ser jogado na cova dos leões. Mas Deus trouxe o livramento e tornou Daniel governador de quarenta províncias. Prosperando o servo de Deus, que teve visões, sonhos, revelações marcantes, profundas. Deus, aleluia, Deus vai te usar. Deus vai te prosperar. É profética essa palavra, você crê? Sadraque, Mesaque, Abidinego, jogado na fornalha de fogo. Porque não se curvou. Fica firme. Não abaixa sua cabeça, não. Não se dobre. Não interessa, não importa o que estão dizendo, o que estão falando. Você é da fé. Deus é contigo. Vai acontecer. Você precisa entender o processo. Quando alguém é escolhido por Deus, talvez você não está vendo o que o inimigo da sua alma, que ruge como um leão, buscando a quem possa tragar, está vendo no mundo celestial, espiritual. Anjos se mobilizando em seu favor, para Deus cumprir promessas. Então, é levante, é ataque espiritual. Lembra de Moisés? Nasceu para um propósito. Libertar o povo de Deus, que estava cativo no Egito. Mas antes mesmo dele nascer, já tinha um decreto de faraó. E a sua própria mãe teve que colocar ele no cestinho, o Beto Mar, esconder o menino por um tempo. E quando não deu mais, ela bota o menino naquele cestinho e bota ali a margem do rio Nilo. Mas Deus vai cumprir a promessa, porque Deus é fiel. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pode passar a ser osa terra, mas o que Deus falou vai se cumprir na sua vida. Aquela princesa acha Moisés. Não é coincidência, não. O que vai acontecer na sua vida vai marcar uma geração. Aleluia! Eu sei que ele cresceu com toda a polpa, rigor. Aleluia! Foi criado ali, naquele palácio, junto com o faraó, aprendendo, conhecendo. E por um determinado tempo, momento, ele enfrentou o deserto. E o deserto é lugar de estagnação, de problemas, de lutas, de frustrações, de decepção, de amargura. Só que os planos de Deus na vida de Moisés não haviam morrido. Aleluia! Ei! Aleluia! Os planos de Deus na sua vida permanecem de pé. Você vai ver Deus operando sinais, prodígios e maravilhas. Você vai ver Deus abrindo o mar. Deus vai te sustentar. Deus está contigo. Não temas. Ele jamais te desamparou. Essa promessa vai acontecer. Tem hora e dia marcado. Deus vai te honrar. Ele já está entrando com providência. Você crê? Você toma posse dessa palavra? Só se você tem fé. O que eu estou dizendo para você é uma verdade para a sua vida? Escreve aqui. Eu tomo posse para a oferta. Eu recebo. Você vai compartilhar essa palavra, essas divinas revelações, com no mínimo três pessoas. Tá bom? Deus te abençoe. Conte com as minhas orações. Já me segue e clica nesse coração. Graças e paz. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada.